Fala, pessoal! Estamos de volta com mais um Plantão Descomplica, porque o vestibular não para e a gente sabe que vocês estão super nervosos nessa época do ano. É pergunta pra lá, dúvida pra cá, insegurança pra caramba. Calma! Pra esse vídeo, nós selecionamos as maiores dúvidas de vocês sobre o Sisu e vamos dar todas as respostas agora. Se a sua dúvida não estiver aqui hoje, corre nos comentários, deixa ela lá pra gente ver, ok? A gente vai responder em algum momento. Se você já manja tudo sobre o Sisu e ainda não viu o nosso vídeo sobre as melhores estratégias para se inscrever, clica no card aqui em cima pra assistir. Mas antes de tudo, já sabe, se inscreve no canal pra não perder nada e deixa o seu like no final desse vídeo. Aqui na descrição tem um link que te leva pro nosso simulador do Sisu. Você pode descobrir a probabilidade de passar pro curso que quer, além de ver outras informações e dicas iradas. Então vai lá e clica no link. Vamos juntos, vamos nessa! Primeira pergunta, quem pode se inscrever no Sisu? E o Sisu é de graça? Primeiro lugar, sim, pessoal, é de graça. E pra você se inscrever no Sisu, você deve, primeiro, ter feito a última edição do Enem, segundo, ter tirado nota acima de zero na redação, não pode ter redação anulada, terceiro, estar no terceiro ano do ensino médio ou já ter se formado, ou seja, você não pertence ao grupo dos treineiros. Segunda pergunta, quando começam as inscrições para o Sisu? Terceira pergunta, qual a diferença entre vagas de ampla concorrência, vagas reservadas para ações afirmativas e lei de cotas? Pessoal, muito simples. As vagas de ampla concorrência são aquelas que naturalmente você está disputando. Basta você ter feito o Enem, só isso, e você está disputando as vagas de ampla concorrência. Agora, quando a gente fala de ações afirmativas ou cotas, aí varia. As cotas são sempre obrigatórias, enquanto as ações afirmativas dependem de cada universidade. Pra você entender quais são os diferenciais e as bonificações possíveis, dá uma olhadinha no edital e você vai conseguir ver quais são os grupos que, de alguma forma, são avaliados e colocados aí. Nas vagas relativas à lei de cotas, todas as universidades participantes do Sisu devem ter metade dessas vagas voltadas para o grupo de cotas raciais ou estudantes de escola pública. Essa definição, estudantes de escola pública, é que talvez dependa de cada instituição. Quarta pergunta, quem pode concorrer a uma vaga no Sisu usando a lei de cotas? Pessoal, são quatro grupos distintos aqui. Grupo número um, quem tem renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e cursaram todo o ensino médio em escolas públicas. Grupo número dois, autodeclarados negros, pardos ou indígenas com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas. Grupo número três, independentemente de renda, cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas. E grupo número quatro, autodeclarados negros, pardos ou indígenas que, independentemente de renda, cursaram todo o ensino médio em escolas públicas. Simples, não? Pergunta número cinco, como funciona a nota de corte? Pessoal, a primeira coisa importante é definir o que é nota de corte. De forma bem simplista, a nota de corte é a nota mínima que você precisa para se classificar em determinada carreira. Dito de outro modo, é a nota do último colocado... Por isso é a nota de corte, né? A partir dali ninguém mais classifica. Do último colocado dentro do limite de vagas estipulado por cada universidade, em cada carreira. Como é que você vai ver a nota de corte no Sisu? Nos dias do Sisu, à meia-noite, sempre vai vir uma nota de corte provisória. Exceto no último dia, quando vem a nota de corte definitiva. Vai haver uma fotografia, como se fosse uma fotografia, com todos os inscritos pelo Sisu em cada carreira, de cada universidade, em cada turno, nas suas opções. E aquele ali é o resultado definitivo da primeira chamada. Se você não estiver dentro da sua primeira opção, lembra, você ainda pode se classificar pela lista de espera que depende de cada universidade. Pergunta número 6. Qual a diferença entre a primeira e a segunda opção? Gente, é muito importante que vocês lembrem que a primeira e a segunda opção são totalmente autônomas, distintas entre si. Você pode escolher universidades distintas, cursos distintos, turnos distintos. Não necessariamente tudo tem que ser distinto. Você pode escolher a mesma universidade, o mesmo curso e só mudar os turnos. O que não pode é tudo igual. Você concorre à primeira opção, em primeiro lugar, e à segunda opção, em segundo lugar. Alguém vai pensar, ah, mas isso é óbvio. Calma. Em relação à primeira opção, se você não estiver classificado em relação à nota de corte inicial, você pode depois se inscrever na lista de espera e, se houver vagas remanescentes, você pode se classificar pela lista de espera. A segunda opção, não. A segunda opção é só uma chance. Se você se classificou de acordo com a nota de corte, legal. Se você não se classificou, ela simplesmente não vale mais. Então, a primeira opção tem que ser o curso dos seus sonhos, com alguma chance de você passar. E a segunda opção, pode ou não ser o curso dos seus sonhos e você vai escolher, tendo a certeza de que vai passar. Pergunta número 7. Quais são os dados necessários para fazer a inscrição no SISU? Gente, basta que vocês tenham em mãos o seu número de inscrição e a sua senha do Enem 2017. E atenção, é a mesma senha do Enem. Não muda nada. É só ter isso em mãos e você pode se inscrever no SISU. Pergunta número 8. Como funciona a lista de espera? Vocês podem participar da lista de espera se não foram selecionados nem na sua primeira, nem na segunda opção, na primeira chamada. Ou se você foi selecionado apenas na segunda opção. Ficou confuso? Fica tranquilo. Você vai participar da lista de espera se você não foi classificado na sua primeira opção. Só isso. Não passou na primeira opção, você já tem direito à lista de espera, independentemente de ter sido classificado na segunda opção ou não. Então não tenha medo de colocar a segunda opção porque ela vale sim e você ainda vai ter a chance da lista de espera na primeira. Escolha a segunda opção com cuidado, com atenção, utilizando o SISU, garantindo que na segunda você vai passar. Porque a primeira ainda vai continuar valendo se você estiver nessa lista. Ah, para participar, você deve acessar o seu boletim na página do SISU e confirmar seu interesse em participar da lista de espera dentro do prazo estabelecido. E olha, as próprias instituições de ensino vão organizar as chamadas. Então fica atento, acompanha diretamente com elas as convocações para matrícula. Curtiu as dicas? Espero que a sua dúvida tenha sido respondida e seu coração esteja bem mais tranquilo. Se a sua dúvida não estava aqui, deixa ela nos comentários. Mas fiquem tranquilos, tenho certeza de que você se preparou e vai dar tudo certo. Aproveita e não esquece, na descrição tem um link para o nosso simulador do SISU e você já pode ter um spoiler sobre a sua aprovação. Corre lá! Ah, e se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar um like e ativar o sininho para receber as nossas notificações. É muito importante para você e para a gente também. No card aqui em cima tem outros vídeos com dicas iradas sobre o SISU e diversos outros assuntos. E aí, o que você quer ver no canal do Descomplica? Comenta aqui embaixo e conta para a gente. Quem manda aqui é você. E aí, o que você quer ver no canal do Descomplica? E aí, o que você quer ver no canal?